Rede pessoal, tamo aqui na luta, vamos embarcar agora essas duas matrizes, tamo indo aí pra Sumé, Paraíba Meu amigo Júlio, meu amigo Henrique, Suínocultura, JH, vai tá recebendo hoje lá essas duas matrizes topada Essa Pietran aí maior já tá coberta, e essa aqui ainda falta cobrir Então obrigado aí meu amigo Júlio, meu amigo Henrique, pela confiança do meu trabalho, que Deus abençoe aí E a gente vai tá saindo agora às 5h30 daqui de Bom Jesus, por causa da temperatura Porque é uma viagem longa, de 330km, então é melhor levar os animais num ambiente mais fresco E a matriz aí tá com pouco tempo de gestação, então quanto menos estressar ela, melhor Pra não ter o risco aí dela perder a cria, tá bom? Então a gente vai embarcar aqui, nessa viagem eu não vou sozinho, vou com meu amigo Gaguinho Ele vai comigo, eu vou levar o carro e quando voltar ele traz, porque é um bate e volta A gente vai só deixar e volta pra trás aí Então é isso aí, com trabalho e fé em Deus a gente chega lá Pra você que quer adquirir animais aqui com a gente, a gente ainda tem aqui matriz no ponto de cobrir Tem umas matrizes já cobertas já, tem reprodutor no ponto de cobrir disponível Eu tenho uns animais com 90 dias também disponível Só vai demorar um pouco agora ter animal novinho com 40 dias Vai demorar porque agora graças a Deus tá tudo vendido Só vai ter pro mês de outubro agora Então pra você que quer aí os animais, quiser comprar animal aí já no ponto de cobrir Matriz no ponto de cobrir Reprodutor aí no ponto de cobrir Animais com 90 dias, Pietran, Pietran com duroque Fala com a gente aí, que a gente desenrola E no ponto de cobrir a gente tem F1, Landraço com Lajo White Tem Pietran no ponto de cobrir Tem uma duroque pura no ponto de cobrir E tem Pietran já coberta também Então fala comigo aí pelo número 849-87-34-1809 Tratar diretamente comigo já no dança E pra você que quer participar aí do sorteio que vai ser realizado essa semana aí Entre em contato comigo pelo número 849-87-34-1809 Que a gente vai fazer aí um sorteio bem legal Fala aí comigo que a gente vai explicar os detalhes como é que vai funcionar A gente vai soltar lá no Instagram Nessa próxima semana E vai explicar como vai ser aí o sorteio Cada detalhe Tá bom? Esse é um sorteio bem legal A gente vai colocar aí Um Pietran puro com 4 meses de vida Lindo, lindo, lindo Bem pintadozinho E vai colocar um Pietran com duroque Com 85 dias Vai estar, quando fizer o vídeo já vai estar com 90 dias de vida Vai também pro sorteio Então vai ser bem fácil de participar E acaba que ganhar vai ficar muito feliz Que é duas máquinas que vai ser sorteado Então fica de olho aí no Instagram Se não me segue lá, corre lá e me segue No arroba Janu Dantas Que a gente vai postar lá os detalhes Da questão do sorteio Tá bom? Aí a matriz sem estar coberta é um valor E já coberta é outro valor Então fica a critério do cliente Tá bom? Questão de entrega O pessoal sempre pergunta Janu, e a entrega como é que é? Pessoal É R$ 2,00 o quilômetro rodado Quando eu me refiro a R$ 2,00 o quilômetro rodado Vamos lá É 100 quilômetros Então é É multiplicado por 2 Então no caso não é 100 quilômetros É 200 Porque você tem que ir E tem que voltar Entendeu? Porque tem gente que quer fazer negócio Mas quer que o cara vá viajar a 100 quilômetros E cobre R$ 200 Não tem como ir Uma distância dessa A R$ 200 Porque não dá pra botar nenhum combustível Tá bom? E o Júlio aí O Henrique foi bem consciente Referente a isso A rede conversou Ele disse Não Janu, pode arrochar Que a gente acerta com você a viagem Com a viagem dessa Você gasta combustível Você gasta com alimentação Eu vou levar o gaguinho Vai pagar o motorista Então tem o custo da viagem Então se você vender os animais E for tirar custo do seu bolso No final não dá lucro Entendeu? Então é isso aí pessoal Com trabalho, fé em Deus, dedicação A gente vai vencendo obstáculos aí Barreiras e vai crescendo e evoluindo Então esse é o meu vídeo trazendo Espero que vocês gostem aí Tamo junto E até o próximo vídeo Se Deus quiser